Quem tem direito? Todos os autistas que possuem diagnóstico com laudo emitido por médico. Documentos necessários. RG e CPF do autista. RG e CPF do responsável. Fotografia digitalizada do autista ou autorizar o uso de fotografia do RG se atualizada. Laudo médico com assinatura e carimbo do médico contendo o CRM. Exame do tipo sanguíneo do autista podendo ser a carteira de nascimento, carteira de vacina ou o próprio RG se conter essa informação. Onde fazer a carteira do autista? Programa Justiça nos Bairros Terminal Intermodal Urbano Avenida Horácio Racanello Filho 667 Zona 7 Dias e horários Dias 17, 18 e 19 de agosto Das 9 horas às 17 horas Dias 17, 20 de agosto Abertura